Quando é que tu decidiu entrar nas redes sociais? Cara, na verdade assim, eu estou nas redes sociais faz um bom tempo. Eu sou atleta profissional, tenho uma grande carreira esportiva, mas comecei a atuar fortemente dentro das mídias sociais, mais o YouTube, em 2014, com o canal da Max Titânio, que é a empresa que eu trabalho até hoje. E de lá para cá, venho desenvolvendo esse trabalho, mas não era um trabalho que era tão forte quanto agora. Começou a ficar muito forte a partir do momento quando colocaram um diretor de marketing que trabalhava exclusivamente com o YouTube e Instagram, que é o Renato Cariani. E ele que começou a alavancar demais as mídias sociais da empresa. E óbvio que as minhas começaram a se alavancar junto com esse incrível trabalho que ele começou a desenvolver na empresa. Então, é tudo fruto de um trabalho em equipe, em conjunto, tanto o meu quanto da Max Titânio e desse cara chamado Renato Cariani. Ele tem uma visão mais do marketing e ajuda os atletas, o pessoal que está em volta a usar essa ferramenta? Sim, cara. O Renato tem uma visão muito mais ampla de como que você deve trabalhar, tanto fora das redes sociais quanto dentro. E eu já tinha a minha metodologia muito mais ortodoxa de trabalho, mas eu não conseguia atingir o número de pessoas ao qual eu poderia atingir se eu não tivesse esse mecanismo, que é como eu falo que o Renato é como se fosse uma janela da oportunidade. Ele dá a oportunidade de você se apresentar. E dependendo de como você se apresenta, você consegue ou não ter sucesso e reconhecimento. Então, a partir desse trabalho, eu comecei a ter mais reconhecimento. Justamente por essa oportunidade, porque o canal que ele possui é muito grande também. O canal dele tem 2,5 milhões de inscritos. Então, o volume de visualizações dele é pra lá de 20 milhões por mês. Então, são muitos vídeos. É um trabalho muito grande dele, do Maurício Lavorato, que é o sócio dele no canal. E, cara, os caras são fodas, velho. Os caras sabem trabalhar. Então, eu aprendi muito. Eu sabia trabalhar na educação física, no esporte. Mas esse trabalho dentro da rede social foi todo desenvolvido por ele. E eu tô indo aí no embalo e, graças a Deus, tá dando muito certo. Tu acha que existe, tipo, um ponto de tensão nessa situação? Porque o atleta... ... ... Obrigado.